Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Escuta o que eu vou te falar. Uma oração é capaz de fazer coisas impressionantes na vida de uma pessoa. Uma oração é capaz de fazer com que o mal que viria contra você, ele perca a direção. Uma oração é capaz de quebrar qualquer sentença do inimigo, do adversário. Uma oração, você que está comigo ao vivo agora e que me acompanha em outro momento, escute com atenção. Uma oração é capaz de abrir teus olhos, tanto para você enxergar o agir de Deus, o livramento de Deus, como também para você enxergar toda a falsidade que está ao seu redor. Só em falar aqui eu me arrepio. Eu estou sentindo Deus no que eu estou te entregando agora. Uma oração é capaz de abrir teus olhos para você ver coisas que estavam na sua frente e você até então não conseguia enxergar. Uma oração é capaz de abrir portas, abrir portas de prosperidade, portas e acessos na sua vida. Você crê nisso? Uma oração é capaz de fazer com que o poder de Deus penetre nos seus ossos, na sua carne, no seu sangue, nos seus nervos, dando-lhe saúde, quebrando, desfazendo toda a seta de doença e de enfermidade. Uma oração é capaz de abençoar sua vida sentimental, trazendo um tempo de amor, de união, de vitória. Uma oração é capaz de blindar você a tal ponto que, como diz a Bíblia, nenhuma arma forjada, nenhuma arma preparada contra a sua vida prosperaria nem daria certo. Hoje eu venho aqui nesse momento orar. Nós vamos unir a nossa vida. Já estamos aqui com milhares de pessoas e hoje essa oração será ouvida. Eu tenho certeza que essa oração será ouvida por quase um milhão de pessoas. E eu tenho certeza que todos que orarem onde Deus levar essa oração, chegará com ela grandes vitórias. Você não está aqui à toa. Você que está comigo agora aqui ao vivo, você não acordou cedo à toa. Você que está recebendo essa oração em qualquer momento do dia, não é à toa. Eu sinto que a oração que nós vamos fazer hoje vai mudar a realidade. Vai mudar a realidade na área da sua vida, não importa. Qual venha a ser o seu problema, a oração tem poder de mudar. A oração que nós vamos fazer hoje vai tomar o seu coração de paz. Mesmo vivendo em momentos de guerra, exteriormente falando. Guerras e lutas exteriormente. No seu coração, dentro de você, você vai ter paz. Ninguém vai entender. Ninguém vai entender porque você vai agir de certa forma em algumas situações. Que qualquer pessoa normalmente estaria desesperado. Desesperada. Mas você vai agir diferente. Porque dentro do seu coração, ele está sendo tomado de paz. Você crê nisso, ovelha querida? Eu quero que você prepare o copo d'água. Deixa o copo d'água aí. Porque no final desta oração, eu vou orar. Vou consagrar esta água. E Deus, ele vai te abençoar. A oração vai quebrar. Eu estou sentindo que, eu estou falando com pessoas. Deus vai levar essa oração também para muitas pessoas. Que ele vai livrar de muitas maldades. Deus vai te livrar de muitas maldades. Deus vai te livrar de ciladas. Deus vai te livrar de gente invejosa. Deus vai te livrar de gente que só está esperando um momento, uma brecha, uma fraqueza, para tentar te prejudicar. Deus vai fazer uma limpa. Ele vai te proteger. Você estará debaixo do esconderijo do Altíssimo. Você crê nisso, ovelha querida? Você que está aqui agora comigo ao vivo, quem me acompanha outro momento, escreve logo aqui embaixo, seu primeiro nome, seu primeiro nome e a frase de poder que eu vou te ensinar. Escreva assim, eu viverei uma mudança de cenário. É isso que essa oração vai fazer hoje. Vai trazer uma mudança de cenário para a sua vida. Escreve aí, seu primeiro nome e a frase. Eu viverei uma mudança de cenário. Você está me acompanhando pela primeira vez, não me conhece? Muito, muito prazer. Eu sou o bispo Bruno Leonardo. Não acredito em coincidência. Você só está aqui porque Deus tem um propósito, um plano na sua vida. Ele quer mudar situações na sua vida. E essa mudança vai acontecer através das orações. Você precisa se inscrever no canal, tá? Não paga nada, é gratuito. Para que todos os dias que eu entrar aqui, sempre que eu entrar aqui ao vivo, o YouTube vai mandar uma mensagem gratuita para o seu celular. Eu vou dar o passo a passo. É rapidinho. Olha aí embaixo a palavra inscrever-se em letras vermelhas. Tá vendo? Você deve clicar. Quando você clicar, vai aparecer o símbolo de um sininho. Você clica. Logo depois vai aparecer a palavra todas. Você clica também. É só isso. Mais nada. Pronto. Se você seguiu esse passo a passo, já se inscreveu e vai ser só bênção na sua vida. Clique na palavra inscrever-se. Amém, ovelha querida. Já é minha ovelha. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar. Quero te lembrar. A você que já é minha ovelha. E você que está chegando agora aqui. Bem-vindo, bem-vinda mais uma vez. Dia 31, dia 31 agora, eu farei um propósito muito forte. Minha família debaixo da graça de Deus. Eu quero que você compre uma garrafa de suco de uva. Eu quero que você chame a sua família. Explique a eles o propósito. Essa oração, por que dia 31? Porque na viração, de um dia para o outro. A viração de Deus é às 18 horas. Você sabia que às 18 horas é o horário da viração de Deus? O nosso dia vira de um dia para o outro meia-noite. Mas no horário de Deus é 18 horas. Você sabia disso? 18 horas é a viração do mundo espiritual. No mundo físico, a hora da viração é meia-noite. No mundo espiritual é 18 horas. Por isso que eu quero que você prepare o suco de uva. Pode ser em garrafa, pode ser em caixinha, aquela caixa de um litro. Não tem problema. Tem muita gente mandando fotos para mim de várias garrafas. Pode ser essa, qualquer uma. Sendo suco de uva, qualquer uma. Quando o suco de uva é consagrado debaixo da oração, ele tem o poder. Ele transforma-se no sangue do cordeiro. E é isso que eu quero. Sangue do cordeiro sobre sua casa, sobre sua família. E inscreva toda a sua família no canal, quem não se inscreveu ainda. Liga hoje, manda mensagem, mostra como se escreve, sua família, seus parentes. Se vocês não puderem assistir todo mundo em casa, na mesma casa, cada um em suas casas. Na hora da oração, todo mundo deve estar com um copinho, com um pouco do suco de uva, que eu vou consagrar como o sangue do cordeiro. Todo mundo com um copinho na mão, perto, né? Porque eu vou consagrar. Para que, meu bispo? O sangue de Cristo vai estar sobre sua família. É momento de oração. Nós temos que orar. Cada vez mais nós precisamos nos apegar com Deus. Eu tenho visto algumas notícias, declarações de alguns governantes, né? Como eu vi a declaração de um secretário de saúde dizendo que ele estava muito apreensivo. Porque os hospitais voltaram a encher de novo. E ele estava apreensivo com a terceira onda dessa doença, dessa enfermidade. Então nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Porque tem coisas que só Deus pode fazer. Tem coisas que só Deus pode proteger. Só Deus pode proteger. Eu estava falando com uma pessoa que é da área de saúde, que me pediu oração. Essa pessoa tomou a vacina, a primeira dose, tomou a segunda dose e ontem, acho que foi ontem de ontem, foi fazer o exame, estava sentindo mal, foi fazer o exame e testou positivo para a Covid. Tomou as duas vacinas. Eu não estou dizendo que a vacina não tem eficácia. Todo mundo deve tomar. Todo mundo deve tomar. Mas, talvez não dê o tempo de fazer o efeito e ele pegou essa doença. Então, é muito sério isso. É muito sério. Nós temos que fazer o que o Senhor Jesus disse. Vigiai e orai. Vigiar é tomar cuidado. E orar é buscar a proteção de Deus. É buscar a proteção de Deus. Então nós vamos fazer isso. Dia 31, você está nessa missão de trazer toda a sua família para perto de Deus. Não deixe de falar isso para a sua família. Me ouça como seu profeta. Os que estão longe, em outro estado, mande mensagem, mande se inscrever e diga. Dia 31, quem não puder, algumas pessoas estão dizendo, meu bispo está trabalhando. Eu posso ouvir do trabalho? Pode. E se você não puder entrar ao vivo no dia 31, na noite do dia 31, ao vivo, não tem problema. Você ouve mais tarde. Contanto que seja antes da meia-noite. Amém, ovelha querida. Nós vamos orar agora. E eu creio que o poder da oração vai trazer milagre e vitória para a sua vida. Eu quero que você deixe a água pronta. Deixe a água pronta aí. Porque depois da oração eu vou consagrar. Vamos dar o fundo aqui da oração para orar com você e por você. Vamos orar. Elevo os olhos para os montes. E de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai querido e Pai amado, nesse momento, Senhor, eu entro na Tua presença com milhares de pessoas ao vivo e outras milhares que irão me acompanhar em outro momento. A Tua palavra diz, Senhor, que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Olha quantas pessoas estão aqui agora orando. O sol nem apareceu ainda. E tem milhares de pessoas aqui agora orando, meu Pai. O sol ainda não nasceu em muitos lugares. Já tem milhares de pessoas aqui te buscando. E outras milhares que em outros momentos irão estar orando comigo. Meu Deus, oramos agora a Ti que esta oração faça o mal, todo o mal que nesse dia de hoje viria contra a Tua filha, contra o Teu filho. Que esse mal venha perder a direção. Que esse mal caia por terra. Que toda arma forjada, levantada, erguida contra a vida da Tua filha e do Teu filho bata em retirada. Toda maldade, falsidade, tudo de ruim, meu Pai. Perca a força. Abre os olhos da Tua filha. Abre os olhos do Teu filho, Pai. Para que ele veja, para que ele enxergue aquilo que ele não está enxergando. Mas também abre os olhos para que ele veja milagres, bênçãos e vitórias. Senhor, abre portas. Abre portas, meu Pai. Porque Tu és Deus, que abriu o mar vermelho. E o Deus que abriu o mar vermelho, eu creio que pode abrir qualquer porta. Senhor, protege o Teu filho no dia de hoje. Protege a Tua filha. Livra, meu Pai, de acidentes. Livra de roubo. De bala perdida. Livra de assalto. Livra, meu Deus, dessa doença, dessa enfermidade. Blinda esta vida com a Tua proteção. Que a Tua filha esteja, que o Teu filho esteja, debaixo das Tuas asas e no esconderijo do Altíssimo. Levante uma de Suas mãos. Diga, Pai, livrai-me de todos os males. Diga assim, Pai, livrai-me dos perigos escondidos no caminho. Que o meu dia hoje venha a ser uma benção. Eu oro a Ti e entrego a minha vida em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, Amém. Diga, Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, ovelha querida. Toma posse. Crê. Pega água aí agora que eu vou consagrar. Outra coisa. Se você não me segue no Instagram, me siga. Instagram Bispo Bruno Leonardo. Tá? E sempre olhe meus stories. Que é lá que eu falo muito com minhas ovelhas. Tá certo? E eu quero agradecer e abençoar você que todos os dias me marca nos seus stories. É muita gente que me marca. Eu não consigo ver todos, mas você que tá me marcando nos stories, colocando o arraste pra cima. Quem tem Instagram sabe o que eu tô falando. Deixando seu depoimento das orações. O que a oração tem feito na sua vida. Você mostra que você não tem vergonha do Deus da sua vida. Isso é muito forte. Isso é muito bonito. Que ele te abençoe mais ainda. Amém? Pegue água aí agora. Pai, consagre esta água. Com teu poder, com a tua unção e espírito. Quando tua filha beber, teu filho beber. Que sejam eles abençoados, abençoadas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vai beber água agora, viu minha ovelha querida. Para quem tá ao vivo, alguns ainda vão dormir um pouquinho, outros vão sair para o trabalho. Indo dormir ou indo trabalhar. Que seu dia venha ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. E você que me acompanha em qualquer momento do dia, que Deus entre no controle da tua vida. Agora eu quero que você compartilhe, tá? Você vai compartilhar com 33 pessoas. Que é o número de Jeová Gerê. Que cada compartilhamento desse venha ser uma bênção, uma vitória na sua vida. Ovelha querida, 18 horas eu volto, tá? Para orar com você e por você. Não perca a oração de hoje à noite. Ó. Um beijo, um abraço. Que Deus e os céus te guardem. Que Jeová Gerê te abençoe.